Nintendo Ban, e conforme prometido, com muito entusiasmo eu falo que finalmente chegou no Brasil e acabei de receber as peças do SX Lite era para ter chego já, o que, umas duas semanas atrás junto com o primeiro lote do SX Core mas infelizmente a Team Executor acabou, devido a demanda do SX Core ter sido muito maior muito maior mesmo, para vocês terem uma ideia, eu já estou comprando mais 50 peças no terceiro lote do SX Core eu já comprei 100 no primeiro, 50 no segundo, e agora mais 50 no terceiro e as 36 peças que eu comprei do SX Lite, eu acho que eu tenho ainda umas 5 a venda então tenho peça pronta entrega, para quem tiver interesse a demanda para ele foi muito mais baixa, não sei se porque não acha quase o videogame para vender ou porque as pessoas que tem o Lite não descobriram ainda que tem desbloqueio para ele quando eu recebi a peça de teste, veio nessa caixinha, as que você compra vai vir em 100 vai vir só essa parte preta, acho que é para não ter problema com a importação que deu muitos problemas em alguns países então finalmente as peças chegaram, quem está aí com o videogame já aqui em casa esperando chegar para eu fazer, eu falei que ia avisar um por um e que também ia postar um vídeo no canal se vocês se recordam, eu tinha recebido duas peças um core, que eu comprei um marico, um console da caixa vermelha, desbloqueei e mostrei e eu recebi esse daqui, o SX Lite e eu comprei um console, mas nunca mostrei no canal para vocês terem uma ideia, eu fiz o desbloqueio dele é um pouco mais trabalhoso, porque de vez de uma peça para soldar são 3 peças mas o microscópio aí eu tiro de letra e ele não acendia luz nenhuma então essa pecinha aqui eu desconfiei que ela estivesse estragada que como a minha peça é de teste, eu desconfiei que ela veio estragada e testei com o multímetro, tinha alimentação, conferi a solda tirei, soldei, tirei, soldei, tirei, soldei e nada, nada, não dava nenhuma luz porque quando está mal soldado ou faltando pontos, ela fica vermelha quando está certa, ela fica azul e depois fica verde e quando está alguma coisa que você estragou lá, arrancou algum capacitor, queimou alguma coisa ela acende roxa, né, que é a tela roxa da morte e o meu não acendia luz nenhuma daí quando chegou esse lote, eu peguei uma peça, abri, tirei só esse daqui e troquei e na hora o videogame funcionou que é esse daqui daí eu estava curioso para fazer um do zero, né, que isso aqui faz tanto tempo que eu fiz só mostrar aqui para vocês, ó, dois jogos funcionando deixa eu mostrar aqui rapidamente só um pouquinho, que sem enxergar é difícil, ó beleza, ó, deixa eu mostrar aqui dois jogos funcionando para vocês eu me bato um pouco, eu nunca tive um Lite, né, esse aqui é o primeiro Lite que eu comprei na vida eu não estou acostumado a jogar com ele e como não deu certo o bloqueio, eu deixei ele quietinho, aberto mesmo só esperando a peça nova chegar para ver se dá então, ó, vou trocar aqui, o SX Autoloader funciona, ó vou trocar aqui de jogo, ó, tá vendo? ele vai pedir e insira o cartucho daqui a pouco ele muda, ó, e sozinho começa a funcionar HD externo também funciona perfeito, tá? você conecta o HD externo e funciona de boa lógico, aqui você vai ter que ter um adaptador para ligar o HD externo ou o pendrive direto na tela mas para quem tem o marico ou aquele da caixa branca, você consegue ligar o HD externo direto na dock então, beleza, ó, deixa eu só fechar aqui então, o console aqui desbloqueado, né, o Lite infelizmente, um tempão depois, devido a minha peça ter vindo com defeito, tá? e já não podia deixar para menos já peguei aqui e já desbloqueei mais um aqui de cliente, tá? então, agora desbloquei do Lite com a corda toda esse aqui, acabei de fazer a cópia da Nandia, acabei de desbloquear eu vi que o tempo de desbloqueio dele é um pouco superior ao outro mas tranquilo, dá para fazer bem de boa já tenho muita prática com a solda, né? e principalmente agora com muita prática já com esse desbloqueio beleza, senhores? então, demorei para mostrar ainda bem que eu não tinha pego só esse, só o Lite de teste senão eu não ia nem conseguir mostrar no canal mas a peça estava com defeito então, substituí essa pecinha por uma dessas que vieram funcionou na hora, tá? só tive que refazer uma soldinha as outras duas soldas que já tenho eu pude aproveitar e mais console aí funcionando então, quem tem um console Nintendo Lite que está na fila de espera e não mandou o console ainda com certeza já recebeu um áudio meu falando para mandar mas caso você não tenha escutado, acontecido alguma coisa pode mandar e se você tem um console Nintendo Lite e você quer fazer o desbloqueio eu cobro R$200 o serviço e mais, se pegar a peça comigo, o mesmo valor do site oficial revendedor aqui no Brasil e já tenho peça à pronta entrega beleza então? com muita alegria aí tem gente aí que está há um tempinho já com o console esperando para o desbloqueio mas isso aí um abração a todos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo